Música Casei meus 16 anos, tive muita dor e paciência, pedi ajuda para o bebê, mas o meu marido não aceitou. Estou a sofrer muito. Carla casou-se prematuramente por duas vezes e é mãe de dois filhos com pais diferentes. Passou momentos difíceis na vida e clama por ajuda de familiares. Durante muito tempo, tomei conta do meu filho, mas tive muitas dores na barriga. Durante um mês, a minha irmã e a minha mãe ajudavam-me a lavar roupa e eu fiquei de repouso durante seis meses. A dor desapareceu e voltei a fazer limpeza e a lavar roupa. Organizações da sociedade civil avançam que o casamento prematuro é um problema que afeta milhares de mulheres jovens moçambicanas e tem deixado consequências graves, com o principal destaque para a fístula obstétrica. Se formos olhar questões mais peculiares da saúde, nós temos a questão do parto arrastado pelo colo do útero dela não estar preparado e pode levar a uma consequência bastante triste, que é a questão das fístulas obstétricas. Discriminação foi o motivo da separação no primeiro casamento e maus-tratos no segundo. Namoramos bastante tempo. O grande problema é que ele me batia. Eu cortava toda a minha roupa com tesoura. Sentia-me mal. A maior preocupação era que ele pensasse em me esfaquear. Sofri de fome até que sentia tontura por causa da amamentação da criança. Não comia nada. Moema Oaciquete considerou que a pobreza tem sido o principal motivo para que as famílias aceitem que suas filhas se casem prematuramente, mas que a sua organização tem desenvolvido um trabalho de campo para minimizar o problema. Aproximarmos as famílias, aconselharmos as famílias e demonstrando o quão mal é submeter essa criança a um casamento prematuro. Mãe de dois filhos, surda e desempregada, Carla recebe ajuda de terceiros para poder sobreviver. Eu sempre pedia dinheiro à minha mãe para cozinhar. Ela respondia que não tinha. No negócio não ganhava bom dinheiro. Eu não tenho dinheiro para sustentar o meu filho. Em Moçambique, 48% das mulheres casaram-se prematuramente. Em Moçambique, 48% das mulheres casaram-se prematuramente. De Damage, 48% das mulheres casaram-se imprescindível. Em Moçambique, 48% dos mulheres casaram-se, Obrigado.